Estamos de volta aqui do Centro Aberto de Mídia do Rio de Janeiro e para a Copa do Mundo foram feitas obras na cidade-sede e famílias tiveram que ser deslocadas. Um balanço da ação foi apresentado hoje aqui no Centro Aberto de Mídia. Em Recife, por exemplo, 992 famílias foram reassentadas em três conjuntos habitacionais para a construção da Via Mangue. A Via Expressa vai reduzir o tempo de deslocamento dos moradores da cidade. Manuel conta que muita gente que teve que deixar sua casa agora está vivendo em condições melhores. Foi um avanço. A comunidade era muito pobre, muito carente, tinha alguns palafitas ainda. E assim, mudando para cá, nós passamos a ter um apartamento, uma casa bem melhor. Eu não estou mais numa favela, estou agora morando num apartamento, no residencial Boa Viagem, próximo do shopping, etc. Foram desapropriados no país 13.558 imóveis. Destes, 7.375 são residências de famílias que recebem até três salários mínimos. E outros, 3.429 de famílias que recebem mais de três salários mínimos. O restante dos imóveis são comerciais, terrenos, entre outros. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo ministro Gilberto Carvalho, no Centro Aberto de Mídia, no Rio de Janeiro. O importante não é nem o número, o importante é que nós cuidemos dessas famílias. Que nós não nos tornemos culpados por desalojar, que é muito grave você desalojar uma família. Porque não é só mudar a casa, é mudar o hábito, é a escola, é as amizades, enfim. Então, essa é uma preocupação que nós temos. E nas 12 sedes onde eu andei, eu vou voltar agora em agosto, inclusive, porque nós queremos cuidar. Esse é um tema muito caro para nós. Nós vamos cuidar para que nenhuma dessas famílias fique sem a reparação adequada do prejuízo eventual que ela sofreu. Há poucos dias para terminar a Copa do Mundo, o ministro fez uma avaliação do campeonato realizado no país. O mais importante é o seguinte, é que o povo brasileiro, mais uma vez, deu um show. Não adiantava nada de obra, nada de nada, se nós não tivéssemos um povo com essa capacidade de acolhimento, com essa disponibilidade, com essa diversidade cultural que desmontou a resistência de qualquer pessoa que aqui chegou e que saiu, portanto, encantado. E essa receptividade vai nos render, inclusive, eu tenho certeza, um aumento do nosso turismo. Nós precisamos crescer muito em turismo no Brasil e eu não tenho dúvida que um dos legados da Copa, um dos resultados vai ser a multiplicação dos números na área do turismo, o que gera emprego, gera mais esperança para tanta gente.